Boa tarde, eu tive a grande satisfação de acolher aqui no meu gabinete o ministro José Valencia, que é o ministro de Relações Exteriores e Mobilidade Humana do Equador. Um encontro em que tratamos de um número muito grande de assuntos de interesse dos dois países, e tivemos a ocasião também de trocar ideias a respeito de temas que dizem respeito à nossa região. Foi o chancelerio, presidimos a terceira reunião do Mecanismo de Consultas Bilaterais Brasil-Equador. Entre os temas que tratamos estão os temas relativos à economia. constatamos que existe hoje uma retomada importante do comércio bilateral. No ano de 2017, um incremento de 21% em relação ao ano anterior. tratamos de assuntos também ligados a investimentos. O Equador e o Brasil têm uma visão, do ponto de vista jurídico, muito próxima do que possa vir a ser um acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Retomamos o diálogo sobre esse tema e haverá hoje, ainda hoje à tarde, uma videoconferência entre as autoridades financeiras dos dois países, com o objetivo de nós avançarmos muito rapidamente para a conclusão desse acordo. Tratamos também de integração física, especialmente navegação fluvial. Tratamos de temas ligados à defesa, à segurança, vamos retomar o trabalho de uma comissão mista de combate a drogas. Temos um acordo de defesa importante, firmado já entre os nossos países, que fornece um quadro jurídico bastante adequado para a cooperação. E convidamos, através do ministro Valência, o ministro da Defesa do Equador, para vir ao Brasil, tão logo ele possa, para tratarmos de uma pauta muito extensa de cooperação. Cooperação onde, aliás, existe uma atividade nos dois sentidos, Brasil-Equador, Equador-Brasil, muito rica, dos mais diferentes campos, e acrescentamos agora o campo de cooperação na área entre as academias diplomáticas, o nosso Instituto Rio Branco e a Academia Diplomática do Equador, que está sendo reativada agora pelo presidente Moreno. A pauta de cooperação técnica foi objeto de uma explanação do embaixador José Almino, que será o próximo embaixador do Brasil em Quito, em substituição ao embaixador atual, embaixador que nós chamamos carinhosamente de Cafredo Lazari, cuja candidatura nós apresentamos à Secretaria Executiva, à Diretoria Executiva da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E contamos já, com muita honra para nós, com o apoio do Equador para esta candidatura. Nas questões dos temas regionais, abordamos o tema da Venezuela, especialmente a nossa preocupação com uma acolhida digna dos refugiados, dos migrantes venezuelanos que se dirigem ao Equador e ao Brasil, e devemos ter uma reunião técnica entre técnicos do Equador, do Brasil e de outros países que recebem essa imigração, para trocarmos ideias e experiências sobre como atendê-los da maneira mais digna que se possa oferecer. Igualmente, outra situação regional que nos causa enorme preocupação é a situação da Nicarágua, a repressão e a violação generalizada dos direitos humanos. Temos uma iniciativa conjunta na OEA e pretendemos levar o tema também ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E vamos comemorar da maneira mais digna e jubilosa os 20 anos do acordo definitivo de paz entre o Equador e o Brasil, que ocorreu aqui no Itamaraty. São 20 anos já desse acordo. O atual embaixador do Equador no Brasil participou ativamente como subsecretário a época, vice-ministro na época. O próprio embaixador Valencia participou da equipe equatoriana que negociou esse acordo. Eu penso que é algo que nós devemos celebrar para reafirmar o compromisso dos nossos dois países, o compromisso definitivo, inarredável, com a paz na nossa região e no mundo. Obrigado e boa tarde a todos vocês. Obrigado, senhor canciller, por suas palavras, por sua cálida hospitalidade no Brasil neste terceiro encontro de nosso mecanismo de consultas bilaterais. Certamente, você mencionava muito bem, foi uma ocasião para que a relação entre o Equador e o Brasil continue a sua marcha positiva, uma marcha que está deixando e que nos deixa a dois países um saldo positivo, benefícios mutuos em temas que são de interesse para as duas nacionais. Você lhe mencionado, a relação econômica e comercial entre o Brasil e o Equador é uma relação que cada dia se estrecha mais, que tem importantes prospectos para o futuro. Nós vemos com satisfação como esta conexão de nossas duas nacionais pode levar a que o contacto dos setores econômicos e comerciales se manifeste de uma maneira mais importante nos anos que vêm. Equador é um país aberto à inversão do Brasil. Creemos que há muito importantes formas de colaboração por esse lado com empresas brasileiras. O governo do presidente Moreno tem estabelecido recentemente um novo marco que facilita em geral a inversão extranjera e, por suposto, entre essas, é mais que bem-vinda a inversão de companhias de procedência de Brasil. Agora vamos começar a discussão, a conversão sobre um convenio que facilita e que promove as as inversões que de segurança, que de previsibilidade, que de garantias ao inversionista e, em geral, que estabeleça um marco no Equador adecuado para que essa segurança fomente e promocione o contacto entre nossos dois países. Hemos conversado também, aparte de estes temas econômicos, você já mencionava, sobre os importantes campos de cooperação que Brasil e o Equador têm. É um dos aspectos mais relevantes de nossa relação bilateral. Temos vários projetos de cooperação em campo da agricultura, da saúde pública, em questões de segurança, de defesa, por suposto. Eu acho que no Equador, os âmbitos e o horizonte de cooperação com Brasil nos assegura que também, por esse lado, nosso entendimento comum, nosso trabalho comum vai deixar positivos resultados. Estamos muito agradecidos por o apoio que temos recebido de Brasil a estes temas, os projetos de cooperação que têm um impacto na cidadania, nos ecuatorianos, nos agricultores, na saúde materna, enfim, temas muito concretos e muito específicos que reconhecemos e agradecemos de maneira muito especial a seu país. Temos por delante um futuro em comum. Estou seguro que no trabalho dos dois países, no âmbito das relações internacionais, podemos aportar soluções de problemas regionales que nos impactam de maneira muito particular. Estão mencionados dois de eles, a situação em Venezuela, o que ocorre agora em Nicarágua, Unasur também, por suposto. Devemos, eu acho, trabalhar em essas áreas de maneira conjunta e com outros países que temos uma similidade de visão. O tema de Venezuela é um assunto humanitário, nós reiteramos e coincidimos com Brasil em que a solução venezolana é uma solução que compete, sobre todo, aos venezolanos. É um assunto que deve resolverse, seguindo os estándares democráticos que nos unem a todos os nossos países, buscando que seja um entendimento que facilite superar a situação atual e evitar, entre outras coisas, o problema humanitário da mobilização e saída de cidadãos de Venezuela. Esperamos e confiamos em que possa encontrarse uma saída que esteja a tono com os estándares básicos de democratização e também, por suposto, com a defesa dos direitos humanos. Sobre Unasur, efectivamente, creemos e o Equador cree que é uma experiência regional, é um veículo regional para integrarnos, que cubre aspectos que não estão neste momento duplicados, ou que se consideram em outros âmbitos de integração, temas de prevenção de desastres naturais, de saúde pública, de coordenación a assuntos de segurança. Creo que são muito útidos e nos parece a nós que a forma de buscar uma saída para a situação atual de Unasur consiste precisamente em concentrar-se em aqueles aspectos que nos unem, em aqueles temas positivos da agenda da organização que todos os países aceitamos e que podem servir para integrarnos adicionalmente. E coincidimos plenamente nesta visão, coincidimos plenamente nesta visão. Esperamos que nossos esforços no futuro para lograr entendimentos políticos e diplomáticos permitam ter uma surra revigorizada, talvez mais pequena, em quanto à eficiência e conformação da sua secretaria, mas que, em definitiva, seja mais positiva para todos nós. Canciller, uma vez mais, muitas graças por sua hospitalidade. Graças também à sua delegação. Nos foi muito grato ver e participar com todos eles em nossas conversas do dia de hoje. Estou seguro que isto nos augura futuro também um permanente contato e um trabalho comum em benefício de nossos dois países. Muito obrigado. 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 Obrigado.